Vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo com o Alfredo Neto porque o Alfredo chega trazendo pra gente as primeiras notícias aí, né, o que foi mais destaque no setor policial neste final de semana e infelizmente a gente começa a segunda-feira falando de notícia trágica e infelizmente mais um feminicídio registrado aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia Antônio Luiz, bom dia a todos. Infelizmente, Ana, esse saldo trágico que não gostamos de noticiar, mas infelizmente é preciso trazer para deixar a sociedade alerta para a violência doméstica. Do sábado para domingo, a polícia militar foi chamada para comparecer na rua Maria Guilhermina Esteves, no bairro Santa Teresinha aonde uma mulher de 43 anos, Ana, estaria gritando por socorro. Os vizinhos que ouviram os gritos de socorro foram até a residência desta mulher e perceberam um homem saindo do local usando um capacete, uma roupa um pouco ali encoberta, um casaco, uma calça jeans, montar em uma moto vermelha e sair do local. Os vizinhos, temendo que tivesse acontecido algo pior, foram até a residência desta mulher de 43 anos aonde encontraram a Vanessa de Souza Mâncio caída ao solo no corredor da residência, toda ensanguentada. Esses vizinhos ligaram para a polícia militar e para o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas chegando no local, nada puderam fazer. A Vanessa já estava em óbito devido às facadas que recebeu na região do pescoço e também do tórax. Assim que os policiais confirmaram que a moça já havia morrido, a mulher já não teria como ser resgatada, foi isolado o local e solicitado a presença da polícia civil e da perícia. Os policiais descobriram que a Vanessa teve um relacionamento com um homem de 53 anos, morador de Selvíria, e que após o termo desse relacionamento estaria sendo perseguido e sofrendo ameaça por esse homem. Os policiais então conseguiram levantar a identificação desse homem e rapidamente contactaram a polícia de Selvíria para fazer uma visita na residência desse homem. Por volta de 2 horas e 50 minutos, Ana, a polícia militar do 2º Batalhão, que tem unidade em Selvíria, conseguiu localizar o suspeito na residência, lavando as roupas que estava utilizando. A calça e a blusa que ele estava lavando estavam sujos de sangue e o mesmo recebeu voz de prisão. Para a polícia, ele teria confessado o crime e disse que foi um minuto de bobeira. Não teria pensado, perdido a cabeça e, após não conseguir reatar o relacionamento, teria esfaqueado a Vanessa até a morte. Recebeu voz de prisão, foi trazido para Três Lagoas, aonde foi apresentado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado com agravante de feminicídio. O mesmo que já tem algumas passagens por violência doméstica, ameaça, inclusive testemunha em casos de homicídio e tentativa de homicídio, vai aguardar o processo em regime fechado até que seja analisado pela justiça o caso dele. Após a confirmação da morte, após a perícia ir no local fazer a coleta de dados e informações, o corpo de Vanessa foi removido para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. Vanessa estava morando aqui em Três Lagoas, Ana, e trabalhava em uma loja no comércio local e rapidamente, assim que as informações sobre a morte dela foram divulgadas, amigos e familiares foram até as redes sociais para consternar a dor da perda e também para se colocarem com a indignação de mais uma mulher morta simplesmente pela ignorância do homem de não aceitar o termo do relacionamento ou simplesmente de não ter a capacidade de seguir em frente e deixar a pessoa a qual manteve ali um relacionamento livre para viver a vida. Infelizmente, as mulheres, principalmente em Três Lagoas, Ana, são as principais vítimas desses casos de violência doméstica e feminicídio, a qual no Estado Três Lagoas tem um recorde amargo a ser divulgado que são de mulheres vítimas de agressões e ameaças e também de morte por parte dos companheiros e ex-companheiros. Infelizmente, casos como esses que nos dissemos praticamente quase todos os meses, Ana, termina da mesma forma. A mulher acaba sendo agredida, vítima desses ex-companheiros que após um período na cadeia deixam o presídio e iniciam um novo relacionamento com outra mulher como se aquela que lhe matou fosse simplesmente um objeto descartável. Ana. Pois é, e é o pior, as mulheres que aceitam conviver com esse tipo de homem, aceitam esse tipo de relacionamento. O cara mata a mulher e ainda tem mulheres que aceitam conviver novamente com uma pessoa dessa. É lamentável, né? E depois diz, ai, estou arrependido, tirei a vida da mulher. Por que que não pensou antes, né? Mulher não quer mais, acabou, gente. Agora lá, que absurdo. Facadas, né? Agrediu a mulher e até ela morrer. Isso é lamentável. E depois, ai, fiz uma besteira. Mas preso, ele continua vivo, é o que você disse. Depois sai, vida que segue pra ele. Infelizmente, da Vanessa não. E os familiares dela que ficam aí com essa dor. Muito triste, é muito complicado. E a gente se pergunta, né, Alfredo? Até quando a gente vai continuar noticiando casos de feminicídio, né? Começa com a violência doméstica e, infelizmente, até chegar casos assim. É por isso que a gente sempre fala, dê um basta. Primeira vez que já sofreu uma agressão, uma ameaça, procura a polícia, registra o boletim, busque medidas protetivas, busque o apoio da justiça. A gente sabe que, infelizmente, alguns casos acabam não resolvendo, né? Mesmo com medidas protetivas, as mulheres acabam perdendo a vida. Muito triste esse caso, viu, Alfredo? E a gente espera que, enfim, mais medidas severas, que a legislação possa mudar, né? Possa ter penas mais duras pra que novos crimes como este não aconteçam, né? É, Ana. A população clama pra isso, que a justiça tome decisões que coloque agressores, os futuros agressores, com um pouco mais de receio da penalidade. Porque vemos casos, inúmeros casos, a qual mulheres que são vítimas de agressões, vítimas de ameaça, procuram as delegacias, procuram a justiça, pedem ali a medida protetiva e restritiva de urgência e, mesmo assim, acabam sendo vítimas. Porque um papel para o agressor que quer liquidar com o psicológico, com o físico da ex-companheira, com aquela sensação de domínio, a qual, pra ele, a ex-companheira não tem direito de escolha, só depende da vontade dele, aonde o que manda é a vontade dele. Quem tem que dizer sim ou não é o cidadão. Pra esse tipo de cidadão, o mesmo não se importa com aquele papel assinado e carimbado pela justiça, ou simplesmente com a tornozeleira eletrônica. Esses acabam aí enfrentando até mesmo a polícia. Já noticiamos aqui de cidadões que, mesmo com a polícia militar no local, o cidadão partir pra cima, ameaçar, fazer ameaças e até mesmo ameaçar os policiais. Porque a vontade do cidadão é liquidar a companhia por, simplesmente, a mulher não fazer a vontade dele ou, simplesmente, não saciar ali a vontade dele, que é a qual, ser submissa a ele. Infelizmente, é uma doença psicológica que muitos desses homens têm, que precisa ser tratada e os próximos precisam entender que a lei funciona. Mas, pra isso, é preciso que o Brasil tome aí essas medidas que façam esses futuros, possíveis futuros agressores, terem um pouco de temerância para a justiça, já que muitos desses estão pouco se lixando, Ana. Os mesmos acreditam que, depois de fazer uma brutalidade como essa, vão ficar algum tempo na cadeia, não tem importância nenhuma, vão comer, beber, vão ficar tranquilos. E, assim que sair, inicia um novo relacionamento, como já noticiamos aqui, de homens que foram presos por violência doméstica, até mesmo feminicídio, após cometer o mesmo crime no passado com outras pessoas. Infelizmente, é um problema crônico que vem chamando a atenção das autoridades e vem deixando as mulheres em pânico, porque parece que nada consegue intimidar esses homens ou colocar freio nas agressões que esses cidadãos colocam para suas companheiras, Ana. Exatamente, Alfredo. Lamentamos mais esse caso de feminicídio, nossos sentimentos de solidariedade para os familiares da Vanessa, que Deus possa confortar o coração de todos nesse momento tão doloroso. Alfredo, mas a gente muda de assunto agora para falar de uma outra ocorrência. Ontem, um carro bateu em um poste e deixou moradores de um bairro aqui da cidade sem energia elétrica. Ontem, por volta de 19 horas, os moradores do Alto da Boa Vista, Jardim Novo Europa, acabaram ali passando ali um momento de sufoco, porque fazia calor e ficar sem ventilador, sem ar-condicionado, naquele período ali da noite, muito descreditando que passaria a noite inteira, aí a madrugada, sem esse conforto, acabou causando um transtorno. Tudo começou por conta de um acidente de trânsito. Por volta de 19 horas, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados para comparecer na rua Orias Ribeiro, ali próximo com o cruzamento com a rua Egidio Tomé, aonde o veículo teria abatido em um poste. Após colidir nesse poste, o poste acabou sofrendo avaria, acabou ficando dependurado, alguns fios foram para o solo, o que causou um curto-circuito e a perda de energia para aquela região. Após o isolamento do local, o corpo de bombeiros contactou a eletro, que foi até, a neoeletro, que foi até o local, aonde fez os reparos. Reparos esses que duraram a noite inteira. Após o isolamento do sistema elétrico, Ana, algumas regiões em volta, teve a energia restabelecida, mas aquela área que é abastecida pela região danificada, teve um pouco de trabalho ali, até que fosse feita a substituição do poste, fosse refeito o serviço de cabeamento e a energia fosse restabelecida. Não houve feridos, não houve resgate de pessoas e não houve ali a prisão do condutor do veículo. Acredita-se que o condutor do carro possa ter perdido o controle, Ana, porque no trecho, é um trecho apertado, de duas mãos de vias, aonde os carros acabam saindo de uma pista dupla para uma pista simples e o trânsito ali é bastante complicado. Então, durante os horários de pico, acaba causando um certo estresse para os condutores que utilizam aquela via, além das bicicletas e motocicletas que acabam ali atrapalhando o tráfego por conta de alguns que acabam utilizando a contramão, entrando na frente dos veículos. Infelizmente, é só o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar e que será apurado pela Polícia Civil para poder dizer de fato o que aconteceu naquela região para o motorista, o condutor desse carro aí, a pessoa que dirigiu o veículo, perder o controle e bater contra o poste, deixando aquela região sem energiana.